Tô escutando o barulho do tanque? Não sobe, deixa só um sub só. Esquadrão 4, pode fazer um futebol na bandeira... Fala, cara em cima. Tô escutando barulho de GG. Agora mesmo, estamos um pouco mais, estamos aguentando, não nos blindamos. Acabou assim que o horário complicado. Os inimigos já estão na bandeira, têm um fogo cerca, a gente avançou um monte para nada. Brindar ataque. Gente, estão tomando a bandeira atrás. Brindar aqui, cuidado. Podemos voltar a fazer a bandeira em vez de avançar. Brindar aqui, o brindar no chão. E brindar aqui, o brindar na minha casa. Brindar aqui, um brindar aqui, o brindar aqui, tem o brindar aqui? Não, não é só outro! Não, não é só outro. Veja Volta, 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 volta todo mundo para a bandeira Acertei, acertei Cuidado Cuidado, inimigo aqui Acertei, segundo tiro Que bom Parou, ele parou Os caras vão subir aqui Me cobre aquela escada, não deixa os caras subirem aqui não Curtiu Peguei mais um Mais um blindado Mais um blindado Pera aí Eu acho que ele já era Consegue pegar deles, é deles? Aham Agora a gente consegue pegar algumas deles Um 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 Acabou munição Temos uma munição aqui né Temos uma moto perto Vamos lá pegar a moto Pegar a munição Vem comigo Ele falou que já volta Eita porra, corre Só corre Tem uma moto aqui no final da avenida Deve me pegar o t-tank dele Tem munição nele, certamente Uma moto aqui Peguei um pouco Paguei mais pra vocês munição Só tem aquela porcaria Estão escutando isso? Ele vindo? Vamos lá e vamos desarmar essa foca deles Eita agora Vamos desarmar uma foca deles Preparou esse? Isso aí é uns SU Cuidado aí gente Pera aí Tirou aquele apetite Vem 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 Olha o inimigo lá em cima Lá nos tonéis Cuidado Cuidado Vamos ver se a gente Achei a foca deles Tem que achar o rádio agora Olha o inimigo subindo ali Boa Vem Vamo desfazer essa Essa merda aqui Vamo descavar Vamo descavar rápido Aí tá bom Tá bom Vamo curar o rádio agora Vamo curar o rádio Inmigo Ele vai entrar aí Vai jogar granada Vou dar a volta na direita Vamo descavar Tá atrás do sintonio aí Tá bem na marca Tá bem na marca Vamo lá Passando o rádio Passando o rádio Tomou lá Franqueando Franqueando Franquear ele primeiro Vamo confirmar a morte Morreu Morreu Muito bom Vamo procurar o rádio Ele tá mais pra trás aqui não Lá pra cima Deve tá Aqui eu acho que não tá não Eita Porra Brinado inimigo aqui Vé Só que tá desativado Achei o rádio Achei o rádio Vamo removê-lo Vamo removê-lo Beleza irmão Cadê o Benz? Vamos sair daqui Esse é o primeiro amigo Re cagaram os servidores Siga daí Benz Vamo de caralho eles vão passar Sai o nosso flag Boa Vamo pegar isso Eu tenho uma munição só Que se a metam a casa Se tem a sua serva Lama Tá mas A gente espera que a gente entra... A gente espera que a gente está... A gente espera que a gente está... A gente espera que a gente está... A gente espera que a gente... Perdimos a segunda bandera... E está sendo andando a tagar a segunda bandera... E caralho! Ó o brinando venei! Cuidado, cuidado, cuidado! Saiu um monte de cara! Um monte, tem um monte de cara! Estamos cacados! Eles estão indo embora, eles estão indo embora! Eles estão indo embora, eles estão indo embora! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Estou dando a volta! Eu estou me esquecendo! Acabou minha munição! Destruí o caminhão do supply! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Não é possível! Caralho! Tenho um na mão agora! Um na mão! Sabe o que é um na mão? Caralho! 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 Está entrando aqui! Está entrando de novo! Está entrando de novo! Entrou! Sai daí! Sai daí! Ai meu Deus! Tchau! Mano! Eu preciso de munição vei! Cadê? Cadê o Rafa? Tchau! Tem um veículo de munição aqui na frente. Vamos tentar chegar lá. Vem. Eita porra. Aqui, aqui, aqui. Tá passando. Tá me travando alguma coisa aqui. Inimigo aqui, inimigo aqui. Chegou. Vambora, vambora pra aquele galpão. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vem, 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 vem. Pra cá. Vambora, vambora. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui primeiro. Vamos se abrigar aqui. Espera aí, derrata aí. Calma, é que eu tenho que me esconder primeiro. Boa, tem um caminhão de... Supply aqui na frente. Vou ver se consigo pegar munição nele. Cuidado, hein. Já eu volto. Pode ir, derrata aí. Levanta ele. Vou ver se consigo pegar a munição lá. Se pegar a munição lá, esse blindado tá perdido, velho. Ele tá aqui, mano. Passando, tá vindo pra cá. Nossa, o caminhão do Sprite tá aqui, velho. Nossa, o caminhão do Sprite tá aqui, velho. É na frente do... 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 do nego. Caralho. Caralho. Tá atirando aí, hein. Entrou, entrou. Peguei, peguei, peguei munição. Tá saindo, tá bem com o nego. Vai entrar. Entrou dentro. Tô com o titanque, tô com o titanque. Entrou. Ele entrou... da... da... Ele tá aí dentro? Tá dando a patroa lá dentro já. Tá lá dentro. Se abriga. Tá lá onde a gente veio. Ele vai voltar pro meu lugar que o... que o nego morreu. Na hora certa eu pego ele. Tá saindo. Fui embora. Não. Tá aqui indo por trás. Sendo por trás pela água. Pela água. Ai, caralho. Vai nem, vai nem. Vai nem pra dentro. 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 O cara tá indo do outro lado aí. Acertou o cara? Não. Não acertei. Não tinha distância. Vai ver. Agora acertei. Acertei, mas... Tem que pegar minha munição agora. O cara vai descer por essa porta aí. Cuidado. Eu vou dar a volta de novo. Eu acho que acertei a esteira dele. Vou lá rearmar de novo. Eu acho que acertei a esteira dele. Tá. Tá fumaçando. Ele tá fumaçando. Vai descer e faltaria. Você pode ter certeza. Para... Para... Consertar, né? Pronto. Rearme aí. Ele tá aí ainda? E aí... O cara está aqui na ponta do hematóv marketing. Aunque que vale a pena exageraröh Lauro. É uma peça aqui com ele na ponta dele. É perto de novo. Alguém está aqui comigo. o cara me acertou ainda muito lagado é não peguei o curma ele ta olhando pra parte da frente aqui, por os contêineres que ele olhe me ajuda aqui o cara me ajuda aqui o cara me ajuda aqui vim ver a avaliação rápida tem mais calma olha pra ai, pode agachar vou voltar pra onde eu vim vamo levantar ai, acabou o cara ali, matou o blindado? já era matou blindado, matou matou vim 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 Obrigado.